Débora, antes de você falar, queria aproveitar essa deixa do Chico, só para dar o dado de alteração de grade que aconteceu essa semana, para as pessoas terem um pouco, quem não percebeu, ter um pouco a noção do impacto que a Fazenda provocou. Na segunda-feira passada, ainda na véspera da estreia da Fazenda, o Jornal Nacional, que começa às 20h30, terminou às 21h25. Essa semana, sete dias depois, já com a Fazenda a todo vapor, o Jornal terminou 21h40, ou seja, 15 minutos mais longo. E Finistampa, na segunda-feira passada, terminou 10h37, 22h37, nessa segunda-feira, sete dias depois, terminou 22h53, também 16 minutos mais tarde. E o que a Record fez? Esticou também a sua programação. O Jornal da Record foi mais longe, nessa segunda-feira, de maneira que a novela Jesus, que manteve o seu tamanho, só foi terminar às 22h50, e não às 22h30, como estava na grade. Então, quem ligou na Record para ver a Fazenda às 10h30, ficou assistindo 20 minutos de novela Jesus, que, para muita gente, foi algo bastante doloroso e difícil. Então, mas essa movimentação é toda... O princípio dela é que a Globo acha que, garantindo-se, até por volta das 11h, com o seu Jornal Nacional e a sua novela na liderança, depois das 11h é só correr para o abraço, já está garantido a sua audiência no dia. Essa é a estratégia da Globo. E a Record reagiu, naturalmente, também não quer enfrentar... Quer diminuir o enfrentamento com a novela, que está indo muito bem, e fez esse prolongamento. E a gente que durma tarde, né? Essa que é um pouco a ideia. O programa... O Conversa com o Bial, só para você ter uma ideia, nessa mudança toda, o Conversa com o Bial, nessa segunda-feira, começou às 1h44 da manhã. Ou seja, é difícil, tem que estar com muita insônia para assistir ao vivo, né? Uau!